Se quer, que assim tratamos da farinha para fazer o pão de... Mas não é preciso receita nenhuma, a tia complica o que é fácil. Olha, a casa que eu tinha ao lugar hoje, o pai não se espera aquela além. Estava aqui pertinho, tinha uma árvore. Pois é, mas eles estão aqui... Está a ver que havia se distraído? Não, a filha para ali, para o carro. Estão a ver se o carro vinha ao mais perto. Não me distraí, a filha estava pequena.